Eu pergunto, a atmosfera é de quem? A atmosfera é da Terra, mas é da formação da Terra. Então pronto, olha lá. E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Bem-vindo a mais um vlog do DB. Eu vou gravar hoje que é sábado, amanhã domingo e publicar na segunda-feira. Então hoje tem um monte de coisa pra gente fazer. E eu sei que vocês estão aí e gostam de ver esse tipo de vídeo, vlogs. Porque quando eu assistia também essa galera e assisto alguns americanos, eu adoro ver como é o dia-a-dia deles. Então, vou pedir pra que vocês, recém-chegados, estavam assistindo esse vídeo a primeira vez. Se inscrevam no canal, deixem o like aí, o seu comentário, se vocês gostam de assistir esse tipo de vídeo, valeu? Então, o que tem hoje pra fazer? A gente vai lá na cena, que eu vou gravar um vídeo que vocês vão assistir depois desse. A gente, eu tenho um aniversário pra ir à noite, durante a tarde eu acho que a gente vai no restaurante com uma visita que tá aqui, um primo meu. E é isso aí, vamos tocando pra frente. Esqueci de colocar a bateria pra carregar, coloquei agora. Olha só. Não sei se eu vou chegar com bateria suficiente pra fazer um vídeo de 20 minutos, por exemplo. Então, galerinha, o inverno praticamente cancelado aqui em Massachusetts. Hoje tá fazendo 1 grau, mas durante a semana fez 16, 15 graus. Tá bem diferente, não nevou. Ontem tinha previsão de neve, foi uma neve que não melava nem o carro. Batia e já virava água, batia lá no parabrisa, no carro já virou água. Tá bem diferente, pode ser esse tal de aquecimento global. Exatamente. E o coronavírus, galera, só notícias. Eu tô bem por dentro disso aqui, porque durante a semana foi uma palestra lá... Na verdade, um aluno fez uma palestra lá na Approach falando sobre o coronavírus. E eu passei a semana editando aí uns vídeos sobre isso. Material pra prevenção, pra deixar pros alunos. Nosso raginho tá aqui, ó. Tá com infecção... Tá melhorando já, infecção no ouvido. Direito, né, meu? Só que a gente já tá passando o remédio dele. Esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O remédio que a gente tá passando. Vamos lá. Vou tomar um banho. Pra me organizar pra gente ir lá pra cena. Banho tomado. Cabelo grande. Vou ver se o Douglas amanhã corta meu cabelo antes do almoço, que a gente tem que ir. Galera, respondendo uma pergunta que vocês fazem. Estão fazendo ultimamente sempre. Cadê o Caio? Ele não aparece mais nos seus vídeos. Galera, o Caio viajou pra morar na Flórida desde o começo de dezembro. Eu acho que foi dia 1º de dezembro. O último dia de Caio aqui. Foi dentro dessa sala aqui. A gente fez uma despedida, uma live no Instagram. Então me segue no Instagram, que sempre eu tô mostrando as coisas ao vivo. A gente fez o Thanksgiving aqui em casa e o Caio veio. Já no outro dia de manhã ele já saiu de mudança pra Flórida. Ele tá morando na Flórida. Só isso. Por isso que ele não tá aparecendo nos vídeos. Mas vai aparecer mais vezes. Ele vai vir me visitar. Eu tô planejando em ir visitá-lo. Tô arrumando o equipamento aqui pra gente tirar lá pra cena. Vou levar essa luz hoje. Paulada de luz. Porque da última vez ficou escuro o vídeo. Galera, praticamente eu tô trabalhando de domingo a domingo. Porque se tá querendo vir estudar inglês aí, os contatos estão aí embaixo. E se precisa daquela orientação de como fazer toda a sua mudança do Brasil pra cá. Tudo direitinho. Tudo na legalidade, galera. Não procurem nada pra fazer nada errado. Podem entrar em contato aí comigo. Através do Instagram. Que eu passo aí pra vocês. Todas as orientações. Como é que a gente faz. Como é que procede. Nessa consultoria. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O carro que eu gravei, o último vídeo ainda tá aqui, eu acho que não foi vendido, tem um cara que tava interessado nele, mas até agora nada, e aí, pode gravar? Olha só quem que tá aqui, representante da classe, dos que pagam, como é? Olha o rapaziada que paga caro, fazendo o que, filho? Olha, cirurgião agora, aqui eles tem, como eles tem duas lojas e uma oficina aqui, eles tem a oficina própria agora e tem bar de shopping próprio, que é a parte de lanternagem aí no Brasil, né, bar de shopping, então eles pegam os carros daqui, de lá, traz pra cá pra ajeitar e leva pra lá novamente, então você não tem mais nada com a DAS não? Algumas coisas ainda a gente faz lá, porque como a nossa mecânica aqui, ela ainda é um pouco limitada ainda, tem alguns serviços que a gente ainda faz. É fácil dirigir esse monstro aí? É, mas é complicado. É grande, né? Já tentou já? Não. Botei o Luca pra dar ré aqui. Homem, pelo amor de Deus, eu já não tenho isso não, viu? Olha o monstro, vai botar isso aqui agora? Olha só, deu esse carro pra Luca dar ré. Tem uma vez que eu vim aqui, o Luca tava aqui com ele, aí tava dando um help aqui. Olha só, lá vem ele. Cabe três carros arrochados. Ó. Pode vir, quando bater eu digo. Caraca. Olha só. Quase no limite aqui de... De terminar. Mas tem que afastar esses carros mais pra frente. Olha. Ixi, tá bem colado ele. Vamos lá. Olha o dianteiro da frente. Já tá passando aqui no trailer. Ih, esse aqui tá bem colado. Hum, é um mágico, viu? Vou botar mais um pouquinho pra frente. Tem problema com esse pneu não aí? Não. Não. Aqui é o limite, né? É. Eu tenho que colocar ele pelo menos aqui um pé aqui pra dentro aí. Tem que botar um pouquinho pra dentro. Aí fita os pneus, né? É. Acho que tem umas fitas, não sei lá. É um pouquinho mais pra frente aí. Ele tá dentro pra botar esse carro mais pra frente. Esse é o trabalho do lift. Pronto. Ele afastou pra frente, deu um dedo. Agora ele vai afastar o outro aqui pra... Tem mais um palmo aqui. Pronto. É exatamente o que você precisa, né? Pra trabalhar na segurança. Três eixos. Então, esse aqui ele só faz o... A linha Tuxbury TV. Indo e voltando da cena. Não tem como eu não vir na cena e não encontrar ninguém conhecido. Galera de Rondônia, ninguém assistia lá do Brasil. Mas eu quero mostrar pra vocês uma coisa aqui. E vou convidar a Fernanda pra falar desse carro. Olha essa máquina, gente. Premiada, viu? Já participou de concurso e tudo isso aqui. É de Samira. Uma vendedora daqui. Vamos ver se... Se alguém grava comigo sobre esse carro. Porque a ideia era gravar sobre esse aqui. Esse Mustang. Tá ali. Tem uma galera ali. Eu não vou nem chegar perto. Tem um Mustang. Mas os caras dizem que é tipo... Mustang... É... Castrado. É um EcoBust. Um motor fraquinho, quatro cilindros. Mas esse aqui não. Esse aqui a gente tem que falar dele. Deixa eu procurar onde é que tá meu carro porque... A galera pegou meu carro lá na frente. Ei! Tudo bem? Tudo bem? Estão fazendo um freio de um Explorer. Então aqui eles estão toda a manutenção antes de entregar o carro. O cara fazendo lá um detail dela. Aqui tem outro carro. O que é que tá fazendo nesse carro aqui nessa Explorer? A gente tá trocando os freios da frente. Ela tá vendida? Hum... Não tá vendo. A gente não sabe não né? Mas é por sua manutenção que tem que fazer né? Sim, sim. Olha só. Tem que fazer. Independente de vai vender ou não. Eles já dão toda a assistência aqui galera. Então se acontece alguma coisa que o carro que compra que dá problema. Tipo assim. Alguma coisa. Vem aqui que a oficina é dele. Então essas broncabeixas eles já resolvem aqui ó. Tem outro carro aqui dando manutenção. E aqui é a parte de funelaria. Olha só. Esses aqui são os carros que são retoques. Pra ajeitar alguma coisa, polimento. Olha essa parte aqui. Galera chegamos no Texas. Já deixei a doutora ali. Tem uma vaga em frente galera. Mas olha só. Vou explicar aqui uma coisa pra vocês. O que é que acontece muito aqui. Olha onde é que botei meu carro. Não tem... Não tem carro aqui do lado. Nem o carro do outro lado. Tá aqui isolado. Por que? Tem uma vaga aqui perto. E eu vou mostrar o carro. Olha só. Esse carro. Então quando eu coloco meu carro aqui. Ele fica muito próximo. E a galera bate. Bate com força. A minha outra donzela. Era toda amassada. A porta. Porque... O estacionamento desse jeito. Então enquanto eu puder eu evito. Se eu não puder eu não evito. Um pouco mais. E aí gosta daqui? Fazia tempo que a gente não vinha aqui né? Acho que a última vez que a gente vinha aqui. Foi que o meu irmão vinha vindo que estava aqui. Não. A gente vinha pra cá. Ah foi mesmo. Então faz mais tempo ainda. Os Fridays aqui perto. É porque eu me lembro. De fechar aqui de que horas? 10 horas. Saio de casa tarde. É. E lá fecha de uma hora da manhã. Era isso aí. Pra ir no banheiro. Com a moçãozinha básica aqui na guapa. Tudo com 40% de desconto aqui. Jaqueta da Gap Legal, ó Isso aqui é mais uma roupa pra primavera, né? Olha aí, gente Pelo amor de Deus Só porque eu comi 2kg agora A barriga cresceu Ó Tô com mais barriga comendo as bundas, né? 50 doleta Tem pouca coisa de inverno aqui, né? Claro, não é? A estação tá mudando É, cancelaram o nosso inverno, né? A estação tá mudando, já tem Olha aqui As coisinhas Olha isso aqui A pessoa com isso aqui na rua morre de frio A gente vai pro aniversário hoje A Letícia tá levando aí Um presentinho básico Não quer levar um negócio De 7 dólares, não? Não Uh, feitinho Gelado Vamos no mercadinho brasileiro agora, galera Vai fazer o quê? Vou comprar leite condensado Essa Pra levar sobremesa hoje Pra festa da Rarissa Como custa um mercado aqui na Não é pra festa, é pra amanhã Ah, é pra amanhã? Claro Hum, acho que amanhã tem outra coisa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, entendi, entendi, entendi Aham Alguém piscou a luz pra mim Ei! Olha só Alguém me reconheceu gravando Na rua Abri o rio E meteu o grito Ei, Dede! É assim Vamos lá Aqui é o Mercadinho Brasileiro Com certeza vai assistir meu vlog na segunda-feira Pra ver se tá só ela no carro Aí se Você assistir, deixa Seu nome aí nos comentários E obrigado pelo carinho Leite moça Que é muita coisa do Brasil Sim, leva um caldo de carne Outro dia Carro? É, caldo de carne e um de galinha Tem mais? Não, tem não Leva só um Olha só E feijão preto também Tem E Esse feijão preto aqui que você leva? Seu gosto tem lá no armário? Vi, não tem Não tem? Não tem Vai ver isso aí Tem outro Não tem um Comprar mais alguma coisa aqui? Olha a bicha Não, cadê o leite? Começou Aqui Você não achou? Leite moça Três doletas Ah, não é só Não, deixa isso aqui Serenata Deixa esse negócio aqui Tem umas coisas do Brasil Olha o show de Winners Dia 13 Bolo de rolo galera Olha só Ovo de Páscoa já Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre os ovos Os ovos de Páscoa Vai, vai isso aqui? Não Olha, algumas pessoas vêm aqui Deixa algum anúncio de trabalho De quarto pra alugar Aulas de inglês grátis Aluga um quarto no centro de Uber 700 dólares No centro de Uber Imagina quanto é que lá em Évera Olha, um apartamento em Tuxbury Três pãozinhos desse Condoleto Vamos embora Olha a lua Olha a lua Já vi nessa pizzaria aqui Muito boa Esse nome aí E aí Deu quanto Lelê? 24 É um amigo A gente não pode nem sair pra almoçar Que é tanto gasto Idolatriz Não sei o que Não sei o que lá Nós que estamos aqui Nós jantamos na mesma altura Eu tô pronto Acabei de explicar o que é a fama de ódio Tá, mas aí eu te pergunto A atmosfera é de quem? A atmosfera é da terra Mas eu não vou falar essa terra Então, Prozer, olha lá A atmosfera que tá contando É a atmosfera Que é da terra Então Manda as coisas É o domo E é o quê? Foi isso aí que eles já comeram? Eu acho que foi Eu acho que foi isso aí Que eles comeram, viu galera Porque a conversa que tá próxima Eita que a galera ficou alta hoje São 1h46 da manhã Nosso horário vai mudar Nesse momento Nós estamos a 2h do horário de Brasília Daqui a 15 minutos Passa a ser só 1h A diferença Vamos levar as cadeiras A Luciana pega o voo amanhã Olha só que eu fiz Deixa eu fechar aqui Eu fiz o vídeo com ela semana passada Hoje foi Mais uma despedida E tava a galera com uns papos cabeça E é isso Vamos ver o que vai rolar amanhã Galerinha, obrigado aí por assistir Continua aí que ainda vem o domingo Ei, falei com a Raíssa agora Tá se acabando Tu tem que ir no encontro dela Tu tem que ir no encontro dela Tchau